Buscando aproximar mais ainda os alunos à literatura piauiense, o Instituto Federal do Piauí realizou um salão literário no campus de Parnaíba, onde alunos puderam expor livros, destacando a importância de se conhecer a história dos nossos poetas piauienses. O projeto aconteceu em três fases, que foi inicialmente o primeiro café literário, que aconteceu com o professor Erasmo, depois um outro café literário, que a gente teve a participação de alguns escritores parnaibanos, e agora esse salão do livro. A gente, os alunos, eles participam de maneira muito forte dentro do salão, porque é um projeto muito interessante, onde aproxima a cultura piauiense dos jovens, da juventude em geral, porque é meio difícil até hoje um jovem gostar de literatura, principalmente uma literatura regional. Então, a proposta das professoras foi muito interessante para os alunos e fez com que a gente conhecesse grandes autores. E a nossa participação é direta. A gente trabalha criando maquetes, pesquisas, lendo as obras literárias. Assim como a CIS Brasil, Abdias Neves. Da Costa e Silva, Mário Faustino e Torquato Neto se destacaram no mundo literário, o aluno Ivaldo Freitas também espera. Poeta aos 16 anos, o aluno do curso de eletrotécnica, faz uma análise da importância do salão literário e relata como surgem suas poesias. É uma oportunidade unânime na vida da pessoa participar do salão literário, ainda mais na escola que eu estudo. E também é uma oportunidade de mostrar para a comunidade o que o Instituto vem trabalhando, que é a literatura piauiense. Eu acredito que seja um enfoque muito importante, porque é muito estudado a questão mais exterior. E mostrar o que temos no Piauí, eu acho que também é importante. Na verdade, é muito importante. Para conhecer a sua própria cultura, o seu próprio estado, o que foi produzido em termos de literatura. Porque no Piauí tem muitos poetas, tem muitos escritores, e muitos não conhecem. E esse salão, ele vem promovendo isso. O salão literário aconteceu durante essa semana, e com o objetivo principal de trazer o conhecimento literário regional para os alunos dos diversos cursos. É o nosso primeiro salão literário, o nosso primeiro salífip, e a nossa proposta é a divulgação da literatura piauiense. Então, nós fizemos um extenso trabalho em que os alunos puderam conhecer os autores, fazer a leitura, a divulgação das obras, e fazer o estudo para que hoje a gente pudesse apresentar isso para a comunidade. Então, eu e a professora Hanna, nós estamos como parceiras, o SESC e várias outras instituições estão nos apoiando nesse momento. E nós estamos aqui para apresentar tudo isso, toda essa produção, porque não teria sentido nós estudarmos para ficar isso dentro do Instituto.